Galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando esse creme dental aqui nessas manchas pra ver se eu consigo tirar. Eu vou estar fazendo esse experimento aqui hoje. Essas manchas são do produto que eu passei ali no motor da moto, acabou respingando aqui, aí não sai mesmo. Eu tenho certeza que a massa de poli tira, tá? A massa de poli tira. Agora eu quero ver se o creme dental dá jeito aqui. Vou passar ela aqui agora. Aplicar aqui. Vou fazer até melhor. Pra gente ter uma noção exata, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma fita aqui pra gente ver a diferença. Se vai restaurar mesmo ou não. Pra eu passar essa fita aqui é melhor. Pra gente ter uma noção bem mais clara. Só que pra não deixar pegar também. Aí a gente vê o antes e o depois. Pronto. Vou passar mais dela aqui, ó. Deixar ela tipo dando uma agida já. Aí eu vou esfregar bem aqui pra gente ver o resultado. Se bastante. Agora eu vou esfregar aqui pra gente ver. Pra me auxiliar aqui, eu vou estar usando uma estopa que é especial pra polimento. Já vou abrir ela aqui agora. E vou esfregar ali pra gente ver o resultado. Tirar uma certa quantidade aqui. Esse pedacinho aqui já tá bom. Vamos ver agora. Com a estopa em mãos, agora eu vou até aplicar um pouquinho mais aqui nela. Agora eu vou esfregar aqui pra gente ver se vai dar algum resultado. Bom, creme dental eu já sei que dá até pra polir, galera. Eu já poli aqui o tanque da minha moto. Eu já tirei arranhões também. Até do carro também. Ficou show de bola o polimento no tanque. Vou deixar até o link aí na descrição do vídeo se vocês quiserem ver. Essa câmera tá focando. Porque às vezes eu dou mole e a câmera não tá focando. Vou passar mais aqui. Vou passar direto na estopa mesmo. Ficar bastante aqui pra ver. Não tô conseguindo ver nem as manchas mais aqui, mas... Não sei se a pasta tá mascarando, né? Depois que eu limpar aqui que a gente vai ver a real. Esfregar bem. Já vou tirar aqui pra gente ver. Parece que tá tirando sim, galera. Deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Parece que tá tirando. Mas eu vou esfregar mais aqui. Como se eu tivesse usando mesmo a pasta de polir mesmo. Fazer o mesmo procedimento. A pasta de polir a gente tem que esfregar bem. Já tá pegando até brilho, galera, ó. Tá vendo aí? Pra polir ela serve. Eu quero ver se tira a mancha. É incrível, cara. O creme dental dá pra fazer muita coisa. O pessoal até brinca, né? Fala que o creme dental... Ele limpa tudo. Dá jeito em tudo. Só no dente que não. Vocês sempre botam isso aí no comentário. Vou limpar aqui agora pra ver. Vou dar um estopinho limpo aqui. Pra gente ver se deu jeito ou não. Ih, galera. Deixa eu ver se eu tô enganado. Deu jeito, hein? Tá vendo aí, galera? Mais uma vez o creme dental aprovado, hein? E olha que eu nem esfreguei tanto assim, não. Eu vou tirar aqui a fita agora pra gente poder ver. Tá vendo, ó? Como que dá brilho. Brilho eu já sabia que ela dava. Ela funcionava como uma pasta de polir mesmo. Eu vou tirar a fita aqui agora pra gente ver. Vou puxar a fita aqui agora. Aí, galera. Mais uma vez aprovado o creme dental, hein? Mais uma vez, ó. Deixa eu focar bem aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu fiz essa outra parte aqui também pra vocês poderem vir. Tá vendo, ó? 100% aprovado o creme dental, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.